Eu acho que exige uma certa maturidade quando você tem envolvido uma criança e a que é o maior amor da minha vida. Na mesma semana em que Loreto anunciou um novo relacionamento, Débora fez mistérios sobre a vida amorosa, mas acreditou o amor próprio por estar com a pele tão bonita. Tá namorando, tá comprometida ou tá feliz, meu amor? Tô bem feliz. Comprometida com meu trabalho, comprometida com minha filha, comprometida comigo mesmo, comprometida com minha felicidade, a pele, a colagem, não tô bem, né?